Respirem normalmente. Coloquem a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. O equipamento para auxílio à flutuação está indicado à sua frente, podendo ser seu próprio assento ou um colete salva-vidas. Se for um assento flutuante, retirem-no da poltrona, abracem e segurem nas alças, conforme indicado no cartão de segurança. Se for um colete salva-vidas, ele estará localizado embaixo do seu assento. Retirem-no da embalagem, passem-no sobre a cabeça, ajustem-no ao corpo e prendam as alças na cintura. Ao sair do avião, inflem o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Essas e outras informações estão indicadas no cartão de segurança, no bolsão à sua frente. Muito obrigada. Você pode encontrar toda essa informação no card de segurança, localizado no seu pocket em frente. Obrigada. Lembramos que, em caso de perda de pressão na cabine, você deve retirar a sua máscara de proteção antes de utilizar a máscara de oxigênio do avião. Ladies and gentlemen, we remind that the use of mask is mandatory throughout the whole flight. In the event of loss of cabin pressure, you must remove your mask before using their plane oxygen mask. Thank you. 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 Thank you.